Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. No passado tivemos um pouco mais de felicidade e conseguimos fazer um grande resultado que foi a virada, uma das melhores partidas do campeonato. Hoje novamente entramos desligados, o time meio sonolento, meio travado nas laterais, só que graças a Deus a gente conseguiu pelo menos um empate e garantir a nossa classificação para a próxima partida. Você está quanto tempo no comando da equipe, era atleta, acabou assumindo a posição de técnico. Fala um pouco dessa mudança e da sua retrospectiva, no teu retrospecto na verdade, no comando técnico da equipe. A parceria com o Eduardo, que é o presidente do time, eu vinha jogando pelo Represa, então já conheço bem os atletas que nós temos ali. Pediu oportunidade para ele para deixar de ser jogador e assumir o time como treinador, ele me deu essa oportunidade. Estou começando o trabalho agora com o Represa City e um trabalho que está sendo bem visto aí, segundo colocado, o campeonato. Estamos bem. Como é que agora a preparação da equipe para a segunda fase vai folgar agora, porque tem que aguardar a definição das outras equipes. Como é que vai ser o trabalho da equipe durante essa preparação e para a disputa das semifinais? Nós vamos estar fazendo alguns amistosos treinos lá no Paul Ramos, onde a gente normalmente jogava antes de começar a participar dos campeonatos. E aí é entrosar o time para tentar evitar na próxima fase entrar a sonolento como está entrando nas últimas duas partidas, para a gente já entrar mais focado e não tomar o resultado para depois correr atrás. Já entrar já focado na partida para não precisar ficar correndo atrás do resultado e sim já sair ganhando. Algo mais a falar? Agradecer? Não, agradecer a equipe que está vindo muito bem. Graças a Deus está entendendo o que o treinador está passando e colaborando com essa minha nova jornada de ex-atleta como treinador agora. Agradecer? 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 Obrigado.